Olá, olha só esse casal. Vamos dar um print aí, lá, nesses stories. E aí, lindos e lindas. Posta, vai, porque tá lindos demais, hein? Lindo demais, meu amor. Você que é lindão. Uh, meu Dom Juan. Vou contar pra vocês por que estou tão nervosa hoje, porque hoje é um dia especial. Olha onde eu estou. No hospital, gente, para mais uma cirurgia. Estou muito nervosa, velho. Mas essa cirurgia de hoje é com a... Vai ficar gostosa, vai ficar gostosa. Gente, hoje eu estou mais nervosa do que na minha cirurgia. Na minha, eu vinha ser de boa. Aí hoje, na velha, eu estou aqui que eu estou... Ai, que eu estou gritando, gente. O que você vai fazer hoje? Não vai acreditar, né? Que um dia eu estava aqui com ela, esperando ela aqui no quarto. Nervosa. E hoje, olha quem está aqui comigo. Ah, ele. Ah, ele sempre, né? Ela, gente. Essa menina aqui foi a minha musa inspiradora. Ela foi a minha musa inspiradora. Porque eu vi muitas mulheres se operar. Mas eu nunca tive contato, né? Para cuidar. E Stephanie, eu cuidei dela e tudo. Vi todo o processo que ela passou. Entendeu? Eu vi que não é fácil, gente. Que é punk mesmo, né? Os primeiros dias. Mas se ela conseguiu, eu não consegui. Ai, eu vou estar com a faculdade de você, talvez. Inclusive, gente, ela vai ter que limpar o meu bumbum. Meu Deus, estou me lembrando. É o que? A mulher está dizendo que eu vou limpar a sua bunda. É, essa é a revanche, gente. Porque eu existe essa necessidade de alguém limpar o meu bumbum. Ela limpar a minha bunda, mas eu descobri que não precisava. Ah, eu não me lembrou a sua bunda, não. Você me passou a bunda? Eu ia dizendo, né? Que eu estou me lembrando no dia da minha, que foi nesse mesmo hospital. Não foi nesse quarto, mas foi um quarto aqui do lado. E hoje tem três meses já e agora ela vai fazer o dela. Gente, a cirurgia que ela vai fazer é abdômenoplastia e lipoescultura. Vai ficar gata, né? Coisa é... Só porque a mulher fica há dois meses aí, assim... Meu Deus, segure. Segure sua onda, viu? Você que apronte com esses cabelos, tudo assim, ó. De unha. Olha só, meus amores. Onde eu estou? Todo mundo já sabe. Vocês são demais, viu? Eu não falei em momento nenhum que minha cirurgia seria hoje. Só postei uma foto com a mala. Vocês já sabiam que seria a minha cirurgia. E isso é porque nós temos essa intimidade, né? Essa conexão maravilhosa. E eu já estou aqui prontinha. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Gente, acho que eu estou mais nervosa que ela, velho. Minha costeira está suando. Eu não estou nervosa. É um pinguinho assim. Eu não estou. Só estou emocionada. Eu estou assim. Eu fiquei nervosa na sua. E eu estou na sua. Na minha eu estava aqui, ó. De boa. Eu estou nervosa mais do que na minha. Gente, olha o tamanho desse quarto. Meu Deus, aqui não cabe. Olha aqui. Só tem um sofazinho. Uma pronta. Família, fica em paz, tá? Já deu tudo certo. Eu não vou poder estar nesse bate-papo com vocês logo após a cirurgia. Vou levar uns dias, tá? De repouso para não me encher de gases e ficar sentindo dores. Mas eu quero estar conectado sempre com vocês, tá? Já deu tudo certo. Eu estou muito feliz, muito feliz. Para algumas pessoas podem enxergar com um detalhe para ficar mais bonita. Mas para mim é muito importante, tá? Porque eu fui mãe muito nova aos meus 18 anos. A fase que eu ainda não conheci o meu corpo. Então, quando eu vim conhecer meu corpo foi quando eu já tive Keyla. Aos 24 anos. Eu tive Keyla com 24 anos, amor? A gente faz a conta aí. Que ela tem 16, eu tenho 43. Faz a conta aí, gente. Que agora não dá para contar, não. Eu vou dar calculadora aqui. Calculadora, enquanto eu falo. Né? Então, quando eu procurei o meu corpo, já tinha ido embora, né? A beleza. Então, eu sempre sonhei. 17 anos. O que foi mal? 17 anos. Tira. Eu procurei, né? Eu procurei o corpo e tal. E aí já não tinha mais a beleza. Aí eu sonhei, né? E Deus realiza sonhos, viu? Então, para mim, é um sonho realizado. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, minha família. Porque vocês sempre estão comigo, em todas as decisões, tá bom? Do meu amor. Tchau, mulher. Tchau, amor. Tchau. Indo ficar gostosa. Você já é gostosa. Mais gostosa. Tchau. 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 Obrigado.